O Festival com as melhores vibrações de Portugal tem o regresso marcado à Praia de Carcavelos nos dias 4, 5 e 6 de Julho. Este ano com... The Bink Capleton Morgan Heritage Maneva Ora Sandy Funtan Moja Queen Ifrica Samori Ai Mato Seco Orlando Santos Javai Joyden Além do Main Stage o Musa conta ainda com irreverência da Bass Station e da Barena. A abertura do Camping a 4 de Julho com Camping Party, Vista para o Mar e muuuito mais. Vê o cartaz completo e sabe tudo em festivalmusa.org We are together.